Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês quais os livros eu levaria pro BBB. Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas, tá? Deixa o like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. E é uma forma de patrocinar o conteúdo desse canal sem gastar nada a mais por isso, tá bom? Gente, aqui tá chovendo, então se vocês escutarem um barulhinho de fundo aí, é isso. Me perdoem, mas eu só tenho hoje pra gravar esse vídeo, então vai ter que ser assim mesmo. Eu vi esse formato de vídeo no Livraria em Casa, o canal do Paulo Hatz, mas eu sei que parece que ele viu no canal do Segredo Entre Amigas, da Bárbara Sá. Então, vou deixar o link de onde eu vi e o original aqui pra vocês na descrição, pra vocês irem lá conferir também. E vamos começar. Eu sei que no Big Brother não pode mais levar livros, mas pensando aí no mundo ideal, no mundo ilusório ideal, se pudesse levar livros pro Big Brother, e se eu fosse pro Big Brother, claro, eu levaria esses livros, porque provavelmente, gente, convenhamos, eu no Big Brother eu seria a planta, entendeu? Eu reconheço que eu seria a planta, por quê? Porque eu ia ficar só lendo, eu sou uma pessoa péssima com conflitos, entendeu? Então, eu ia ficar na minha, observando e ignorando o pessoal à minha volta, e ia ficar só lendo minhas histórias, e é isso daí. E eu espero que os booktubers e todos os leitores desse país, que estivessem me assistindo no Big Brother, me apoiassem, porque entendem o que é usar livro como válvula de escape desse mundo terrível, e é isso daí. Vamos começar, então, porque eu separei um monte de livro, tá? Pra falar pra vocês hoje. Eu acho que a minha mala, gente, né? Eu teria pijama e livros, e é só o que eu ia usar no Big Brother. Não precisava de mais nada. Pijama e livro. E é isso daí. Eu vou começar com os livros que eu levaria pra reler. Minhas releituras, livros que eu tenho vontade de reler, e eu não encontro um bom momento pra fazer isso. Porque eu sempre tô com livros novos, encalhados na estante, que eu preciso ler ainda, que eu ainda não tive contato, que eu tenho curiosidade de ler. E aí eu acabo deixando essas releituras pra depois, mas eu tenho muita vontade de reler alguns livros que foram importantes pra mim em algum momento, ou que eu acho que eu não aproveitei muito bem a leitura, como eu poderia ter aproveitado. Ou livros que eu acho que eu li muito rápido, que eu podia ter lido mais devagar pra saborear mais, entendeu? Então são livros que provavelmente eu ia querer reler nesses três meses aí. E se as pessoas deixassem eu ficar lá fazendo só isso, entendeu? É isso. Vamos começar. O primeiro livro que eu separei pra levar pro Big Brother é A Casa das Sete Mulheres, que é uma releitura que eu quero fazer. Eu tô muito ansiosa pra reler esse livro, ainda não comprei. Quando eu li, gente, eu li emprestado da biblioteca da escola. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida. Então eu tenho vontade de reler ele, porque até hoje é uma história que me marcou muito, que eu gostei demais, que mexeu muito comigo. E é um clássico, né, brasileiro. Então eu tô bem, bem assim, animada pra conseguir fazer essa releitura em algum momento. Então, suponhamos aí que eu vá pro Big Brother, eu levaria ele pra reler lá. Outros livros, isso é uma trilogia que eu vou falar pra vocês agora, também é livro que eu tenho vontade de reler, porque eu acho que eu não aproveitei muito bem na época que eu li, que foi Jogos Vorazes, sabe? Eu li muito rápido os livros. Eu li na época que eu tava trabalhando numa joalheria, e no meio da semana, minha cidade é uma cidade turística, no meio de semana eu tinha muito tempo livre. E aí, eu ficava lendo, e gente, são livros que eu acabei, assim, devorando. E se me perguntar algumas particularidades da história hoje, eu não consigo me lembrar mais. Mas eu lembro que eu gostei demais, eu lembro do final. Mas eu queria, assim, ter a experiência de saborear com mais tempo, ler com mais calma, porque a releitura acaba sendo uma leitura que você aproveita mais. Porque você tá lendo com menos ansiedade de saber o que vai acontecer, né? Porque quando você tá lendo pela primeira vez, é tudo uma descoberta. Então, você fica muito curioso. Mas a releitura, eu acho que aproveitaria muito Jogos Vorazes. Então, é isso. Eu tenho muita vontade de reler, e eu levaria, com certeza, a trilogia pra ler no Big Brother. Até porque, gente, convenhamos, Big Brother e Jogos Vorazes, tá ali, ó, pau a pau, quase a mesma coisa. Inclusive, o desse ano, né? Vamos lá. Eu acho que tá tudo, tipo, é uma temática que super combina ler Jogos Vorazes no Big Brother. É quase, sim, igual. Tô brincando, né, gente? Claro que não. Porque Jogos Vorazes tem morte. Big Brother tem a morte só do caráter mesmo. Outra série de livros que eu tenho vontade de levar, vou até pegar pra mostrar pra vocês, os Bridgitons, né, gente? Claro que eu levaria pra reler os Bridgitons no Big Brother. E são livros que eu li muito rápido. Até a releitura que eu fiz do que eu, que tem vlog aqui no canal, foi uma releitura que eu fiz muito rápido em um dia. Então, eu tenho vontade de pegar todos os livros da série dos Bridgitons e reler, até porque são leituras muito rápidas. Então, eu acho que eu poderia reler todos e ainda sobrava muito tempo pra ler outros livros. E eu tenho muita vontade de reler. Eu acho que eu sempre vou querer reler os Bridgitons, gente. É uma história que foi um dos meus primeiros contatos com romance de época. Então, abriu, assim, a minha cabeça pra um novo mundo de leitura. Quando eu comecei mesmo a ler, eu lia muito clássico no começo, porque era o que eu tinha acesso na biblioteca da escola. Então, eu já achava prazeroso, eu gostava. mas, porém, quando eu entrei nos romances de época, eu vi que livros não precisam ser tão densos. Eles podem ser leves e envolventes e passar o tempo, assim, da melhor forma possível. Então, eu gosto bastante dos Bridgitons e eu levaria com certeza pra reler lá. Não podia ficar de fora dessa lista também, a minha autora favorita e idolatrada da vida que é a Jane Austen. E o único livro dela que eu ainda... que eu tenho e ainda não li, que é Razão e Sensibilidade, que eu preciso ler esse livro, tá? Direto eu coloco ele em TBI, em Metas, porém, eu ainda não consegui ler. Eu tenho vontade de reler Persuasão, de reler Ema, de reler Orgulho e Preconceito. Nossa, hoje eu tô... não trava a língua tudo pra mim. Mas Razão e Sensibilidade é um dela que eu ainda não li e que eu tenho vontade de ler, então é um livro que eu levaria pra ler no Big Brother também. Outro livro que eu levaria também, é uma trilogia que eu levaria, que eu terminei, tipo, agorinha, terminei tem pouquíssimo tempo, mas que eu já tô louca pra reler, a trilogia do Povo do Ar, com o Príncipe Cruel, a Rainha do Nado, o Rei Perverso, enfim. Gente, que trilogia maravilhosa! Com certeza eu levaria pra ler e reler e ficar surtando lá com esses livros vezes e vezes e vezes em contato. Agora, gente, passando pros livros que eu levaria pra ler pela primeira vez, livros que eu não li ainda, mas que eu fico enrolando, que provavelmente por serem livros que vão demorar um tempo a mais de leitura, são livros que eu acho que são mais densos, alguns com muitas páginas, entendeu? Então, são livros que eu tenho muita curiosidade de ler, mas que eu ainda não consegui e provavelmente lá, com todo aquele tempo livre lá e ignorando brigas alheias, provavelmente eu teria muito tempo pra ler esses livros. Então, eu levaria Duna, que vai ter adaptação aí esse ano, saindo esse ano. Tô ansiasíssima pra conseguir ler Duna, o problema é que eu nem consegui comprar ele ainda, mas eu quero muito ler e quero ler antes de assistir a adaptação. Levaria também O Senhor dos Anéis, que é uma série de livros aí tão aclamada no mundo literário que até hoje, gente, eu não li nada, nem O Hobbit, nem O Senhor dos Anéis, eu não li nada ainda desse universo. Me conta se você já leu, o que você acha, porque eu tô muito curiosa pra ler. Ainda não consegui comprar os livros, eu tô louquinha atrás de um box particular, um preto com uns anéis na capa mesmo, assim. Gente, ai, acho aquela edição maravilhosa. Tô louca pra ler O Senhor dos Anéis, mas eu ainda não tenho e ainda não li e provavelmente eu leria lá, com certeza eu leria lá. Não podendo faltar um romance de época que eu também levaria pra ler Amor de Redenção, que é um livro que a gente quase leu na leitura conjunta, com o clube de leitura conjunta que eu tenho, que também vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir, quem quiser ler com a gente. Mas eu também leria Amor de Redenção, porque eu acho que é um romance com muito mais carga, sabe? É um romance bem intenso, a gente tem questões polêmicas, a gente tem questões sociais, a gente tem diferenças de classe, a gente tem várias coisas nesse livro, então eu acho que seria uma leitura maravilhosa e que com certeza eu ia querer ler lá também. Ai, gente, eu acho que qualquer livro eu ia querer ler lá, porque é a única coisa que eu ia fazer, gente. Eu só ia fazer exatamente isso. Eu ia ser uma planta com certeza no Big Brother, mas tipo assim, não tem nem dúvida, não tem nem cabimento pensar que eu ia ser outra coisa. Eu ia ser uma planta, certeza sou uma. Outro livro que eu também tenho vontade de ler e que eu também levaria pra ler lá é Mistborn, que tá aí... Gente, eu vejo tanta gente falando de Mistborn, Mistborn, Mistborn. Eu só sei que tem só o e-book, eu procurei, eu queria ler o livro físico, mas eu não achei o livro físico, não sei se eles vão relançar a série, mas eu sei que tem e-book. Eu acho que eu vou acabar lendo em e-book, eu tô louca pra conseguir esses livros, sabe? É uma fantasia. Eu ainda não sei, gente, do que se trata, mas eu tenho muita vontade de ler Mistborn. E é um livro com muitas páginas, sabe? É muito longo, então eu acho que demandaria um tempinho aí pra ler e é isso. E o por último, mas não menos importante, outra fantasia. Não sei se vocês repararam, mas eu tô levando mais fantasia do que romances aqui nessa lista de Big Brother, mas tudo bem. Eu levaria também outro livro que eu morro de vontade de ler, que é O Nome do Vento. Gente, O Nome do Vento tá no meu carrinho e eu sempre quase fecho essa compra, eu sempre quase. Eu fico no quase, a vida inteira no quase e não fecho a compra, mas é um livro que eu... Gente, eu quero muito ler, mas tipo assim, muito. Eu tô muito querendo esse livro. Se você quiser me dar ele, vou deixar minha wishlist aqui, tá bom? Me manda esse livro, me ajuda, porque eu quero muito esse livro, eu quero... Eu quero todo. Se você quiser me dar de presente, eu aceito qualquer presente. Mas, nossa, esse livro tem muito tempo que eu ensaio pra comprar e não compro, eu não sei o que me prende, mas ele vira favorito de tanta gente que eu fico só mais curiosa pra conseguir ler ele, sério. Eu levaria ele também. Também é um livro um pouquinho mais extenso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês comentem aqui também qual é a lista de livros que vocês levariam pro BBB, tá? E se eu for um dia, eu não vou conseguir levar isso. Talvez... Talvez eu leve alguns mocados, assim, não é mal. Mas, se você me vê no Big Brother, gente, votem em mim. Mesmo eu sendo planta, votem pra continuar. Então não vota, né? Enfim, me ajuda a ficar no Big Brother porque eu preciso conseguir ler todos esses livros, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.